Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E depois de ter lançado seu novo Creta no mercado neste outubro de 2024, a Hyundai já prepara mais outro SUV para o Brasil, talvez já para 2025, com preços e porte de Fiat Puls. O carro usará a mesma receita do carro italiano e terá como base o hatch HB20, talvez já montado sobre a plataforma da nova geração do modelo. O carro chegará para ficar entre ele e o Creta, que ficou bem caro nos últimos tempos, criando um grande vácuo na gama. A versão mais barata não sai por menos de 142 mil dinheiros. O Creta Action da geração anterior era a opção barata de SUV na família, mas foi aposentado depois do lançamento da linha 2025. Se espera então que ele atue numa faixa dos 100 aos 125 mil reais, um degrau abaixo do irmão. Ele seria uma espécie de sucessor espiritual do finado HB20X. Quem aí se lembra dele? A marca até chegou a cogitar para o nosso mercado um SUV já vendido no exterior, o Venue, mas o projeto foi engavetado. Segundo a Autosport, até nome o carro parece já ter. Elexio ou Leones. O segmento dos SUVs de entrada é um novo nicho a ser explorado pelas montadoras, que além do já citado Pus, tem o Renault Cardio e Citroën Basalt como integrantes, e dentro de algumas semanas deve ganhar o chamado Volkswagen Gol SUV, como mais um membro, além do futuro modelo da Chevrolet a ser fabricado sobre a base do Onix. Compare todos eles aqui e não diga qual você levaria para casa, tendo o precinho camarada. As vendas desse tipo de SUV, ou de hatches altinhos como o Queiron, chegou a quase 100 mil unidades em 2023, e hoje tem como líder o Volkswagen Nivus. O novo carro deve futuramente substituir o HB20 Sedan nas linhas de montagem, uma estratégia parecida com a da Citroën, que colocou o novo Auto Passalt para disputar o mercado também com sedãs compactos. O carro coreano é desenvolvido em princípio para o mercado brasileiro, como o HB20, mas pode ganhar em alguns mercados no mundo afora. Fique por aí, que vamos mostrar tudo o que já conseguimos apurar do novo SUV da Hyundai. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações, para não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha para nós, muito obrigada! Vamos começar falando do seu design. Ele deverá ser uma espécie de irmão menor do Creta, sendo cerca de 15 centímetros menor que ele, e 15 centímetros maior que o HB20. O estilo geral deverá ser bem robusto e imponente, mas em um pacote compacto. A dianteira terá a iluminação dividida em dois níveis, com luzes de posição finas e estreitas, que ficam acima do conjunto, com as luzes principais ficando logo abaixo. A grade poderá ter elementos retangulares, como visto em muitos casos da marca. O perfil deverá ser bem quadradinho, sacando os paralamas com linhas bem marcantes, com as caixas de rodas contornadas por apliques em plástico preto, bem como a soleira das portas, aumentando visualmente a distância do solo. O teto deve ter um rack embutido, e poderá ser pintado em preto, e itens que fazem parte da indumentária dos SUVs. A solda deve ter até 16 polegadas, com desenho bem agressivo. A traseira usará pequenas lanternas retangulares nas extremidades, que se interligam por uma barra, estética bem característica dos casos da marca. O para-choque deverá ter uma grande porção em preto, para novamente criar um efeito de maior altura. Compare como poderá ser o novo SUV com seu irmão Creta. E aí, o que acharam? Já o interior, deverá ser mais parecido com os HB20, com muito plástico rígido espalhado pelo ambiente, para diminuir custos. Mas ele poderá ter a influência do já citado Venue também. Sendo assim, o painel poderá ser totalmente digital, e fazer conjunto com uma tela multimídia do tipo flutuante, pelo menos nas versões mais caras. Espera também um espaço interno semelhante ao do hatch, bem como um limitado porta-malas com cerca de 300 litros de capacidade de carga. Como equipamentos, o carro poderá oferecer a bordo 6 airbags, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica, volante multifuncional, assistente partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro, sistema de frenagem pós-colisão, e não muito mais, afinal se trata de um SUV de entrada. O carro coreano, deverá medir cerca de 4,15 metros de comprimento, 1,75 de largura, e 1,55 de altura. Esses números o deixariam bem próximo de seu principal concorrente, o já citado Fiat Pulse. Já debaixo do capô, o novo SUV deverá pegar emprestado, a motorização 1.0 turbo do HB20, que tem 120 cavalos, e deve dar conta do recado. Para se ter ideia de desempenho, o hatch com ele hoje, faz o 0 a 100 em pouco mais de 10 segundos e meio. E alcança máxima de 190 km por hora. Com esse mesmo motor, o HB20 tem as médias de consumo de combustível de 8,3 km por litro na cidade e 9,9 na estrada, quanto a 9 no tanque. Abastecido com gasolina, os números são de 11,7 nas vias urbanas e 13,9 em rodovias. Versões eletrificadas podem chegar em um segundo momento. Como adiantamos, o novo carro deve ser apresentado já em 2025, como modelo 2026, com preços de venda, que deve ser um dos atrativos do SUV, ou seja, algo em torno dos 100 mil reais para começar a conversa. O carro faz parte de um investimento da Hyundai de mais de 1 bilhão de reais, a serem gastos neste novo SUV e na modernização da sua linha de produtos atual. Com esse novo carro, será que teremos mais um sucesso de vendas para a marca coreana? E aí, o que você achou desse novo SUV da Hyundai? Pode ser mais uma boa opção no mercado? Está esperando por um carro assim na sua garagem? Dê sua opinião nos comentários, queremos saber! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!